Seguinte amigos, Ultimate Chicken Horse, prepare-se para uma aventura? Estão preparados para uma aventura? Tamanho do personagem enorme. Mano, eu vou fazer a boa, botar isso aqui, ó. Eu vou botar isso aqui, tá? Eu vou botar isso aqui atrás, pra segurar a gente, pra não ir... Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Mas a gente é meio lento, né? Uou! Não, macaquinho. Meu irmão, é Ultimate Chicken Horse do quê? Do Attack on Titan? É o... Não! Bethold, não! Não é assim que pula nas muralhas? Bethold, não. Você esqueceu da aparelhinha, tá lendo. Que é a bala. A aparelha não deita, mano. Nossa, nada a ver. Quero muito ver aquilo, quero muito ver aquilo, quero muito ver aquilo, quero muito ver aquilo. A aparelhinha ali, ó. Vem, aquele ali, aparelhinho. Por favor, que eu seja o primeiro, por favor, que eu seja o primeiro. Não vale, não vale, não vale. O primeiro sou eu, pô. O primeiro sou eu, pô. Não, ainda não assim. Não, não! Não, não, não. Olha a bala na maninha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu ia falar que tu tem uma jetpack, né? Quase que saiu. O João tem uma bagulha. Olha, olha, olha a minha asinha abrindo. Eu sou esquivado. Sucumba. Um sequilha. Tá ligado? Só caia. Só caia, só caia. Por favor, acabe o jetpack, ela vai para a esquerda, tá ligado? Hoje eu vou mostrar umas manobras que eu aprendi. Por favor, sucumba. Alvinho, puxa a galoca do bolso. Pá! Tá ligado. Tá ligado. Cadê? O cavalo dálmato de lacinho. O cavalo dálmato de lacinho. O cavalo dálmato de lacinho. Caramba, o cavalo dálmato, mano. Qual o sentido? Eita, que vai dar ruim. Mano, qual o problema do meu cavalo dálmato? O cavalo dálmato quase me leva de carona. Meu irmão, conto o Leo aqui, velho. Ih! É que eu tô por causa? Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Tranquilo, pessoal. Tranquilo. E aí, inovei. Eita, quem foi que tomou o soquinho, Pai Leo, né? Já. É, é. É. Não é que eu tomei, é porque me deixaram ali para tomar. É. Agora tem dois. Sai, 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 moleque. Sai, moleque! Sai, sai, sai! Ai! Queria nem rir. Alguém tá vendo o meu corpo ali? Eu vi... Ai, mano, não, não! Ei! A mano vai morrer. A mano tem como passar, não. E agora? Tranquilo aí, mano? É o treme, treme? Não dá! Se tivesse um amigo, dava. E aí, o meu tá spawnando, tá em dúvida, tá na vida ou na morte. Tá difícil, né? Tá difícil. Esse aqui... A mano, peraí. Peraí. Quem botou essa flor aí? Eu! Gente! Quem é? É verdade. Parece sentido. Não tem bomba, cara. Não tem bomba, cara. Não tem bomba. Mas não posso fazer... Não posso fazer... Bomba... Bomba... Turuturu... Ah, não. Mas aí vocês não querem jogar, né? É só... Calma, mano. Calma, calma. Calma, calma. É só os modplay aí. Calma, calma. Eu vou passar ainda. Ah, olha como tu passa. Vai sim. Olha eu passando por outro lado aqui. Ui... Ui... Nossa... Calma aí, homem. Calma aí, homem. Calma aí, homem. Deita, Léo. Deita, pô. Sou uma cobra. Tô deitado sempre. Ele tem um bom ponto. Bom ponto. Ele tem um parágrafo inteiro. Sai, 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 sai. Mas esforça! Esforça, Léo. Ah, não. Alvinho não. O Alvinho não. O Alvinho não para de bugar, mano. Não vai passar, não vai passar, não vai passar, não vai passar. Tem que ser três da altura mínima. Eu não consigo! Passei! Sim, ele desistia ali porque ele não dava, não. Mas Ina manda que tá no foguete ganhando. Tá ligado? Pós-morte. Cara, ia ser muito bom. Aí, cheio de bomba agora. Aê, todo mundo pegou bomba. Aqui, ótimo. Calma aí. Vamos lá. Aqui. Aqui. Ah, mas aí... Não, patei sempre. Olha que volta. Aí. Aí é um ótimo. Mano, olha... Vocês viram ali, né? Eu tô afugada. Ah, afuguei. Mano, Léo morreu com foguete, mano. Peraí, Léo! Léo, 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 Mano, foi muito louco isso. É o famoso puxar o pé, né? É, puxar a cauda. Quem nascer ali, naquele lugar específico... Eu. Sou eu. Sou eu. Gente, sai, Léo, sai! Aí, eu saí. A Amanda que não saiu. Eu saí sim. Aí, eu saí sim. Por isso que eu estava preso ali. Saiu. Opa, Léo, cuidado. Léo, abaixa. Tu vai morrer, Léo. Desculpa, a gente vai morrer. Vai. Vai. Calma. É o pulo em cima e aí o... Por que tu não pulou em cima da flor e passava pulando por cima? Porque a flor ia me dar uma muqueta porque eu sou devagar. Aí você pula na hora da muqueta. Tem shift também. É opção. Não, mas a gente tá entendendo aqui. Tudo bem, tudo bem. Eu peguei errado o item. Meu deus, peguei a bomba. Ah, meu amigo. Eu não. Vai ter uma certa ordem pra... Meu deus. Meu deus. Não! Foi esmagado, né? A serra. Foi a serra ali. Passou na hora de... Passou grudado com o negócio. Cadê o fujete em pé aqui? Isso é tão triste. Vai. 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 Vai, cavalo albino. Ihuuu. Que albino. É dálmata. Caramba. É complicado. Calma, mano. O cara, mano. Pera aí. Ganhei. Ai, gente. Ganhei. Me matando, né? Me matando na última lá. Me matando na última lá. Me matando na última lá. Minhas botinhas. Vamos lá, pessoal. Mesma fase, porém... Não. Não, não, não. Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. É, poucos viam. Eu quero ver qual o problema isso aqui vai ser. Vai ser, vai ser, vai ser. Vamos descobrir. Fala, galera. Fala, galera. Meu Deus. Fala, galera. Fala, tudo bem aí? Meu Deus. Vamos embora, galera. Pessoal, vamos. Três, dois, dois. Uá. Uá. Não importa, meu. Não importa, meu. O que é? Eu vi, eu também. Os caras ficam pequenininhos em pé da roda. Eu não consigo pular. É, meu rio. É. Deram um body block ali. Que body block? Tu viu o tamanho? É o quê? É formiga block? É anti-block? Não entendi. Não, você vai ver. Você me empurrou, aí eu fui voltar e desbloqueei. Você tava atrás de mim, por quê? Meu irmão, você jogou Ultimate King of the Lord ou basquete? Não tô entendendo. Acho que... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Eeeeee. Dá pra passar. Dá pra passar. Dá pra passar. Dá pra passar. Dá pra passar, dá pra passar. Dá pra passar, dá pra passar, dá pra passar. Eita, quase morreu ali. Aaaaah. Tá ligado? Eu acho que botar esse vídeo. Aquela bolinha ali. Eita, vindo escaladas. Meu irmão, bota aí esse vídeo nesse momento Em 2x, 1.5x Vai ficar muito engraçado Depois de ver, volta galera, volta e vê de novo Vai ser muito engraçado Olha aí gente, a gente vai ter problema ali Aí pegou Pegou Cuidado, vem, cuidado Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pai, cai Agora sou com o papai da inveja Pula, 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 pula 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 Ué, não morri por que ainda? Por que ainda? Eu também leve que eu moto Você é lento até para cair Frase de Bleach aí gente Boa mano Vem o cara do outro lado Foi legal agora hein gente, foi legal Eu tenho dois 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 Desculpa, desculpa O negócio já pode parar de falar assim né Tá bom, bora Fala Manel, fala Manel Não, mas vocês aí são meio sem graça tá ligado Vamos parar né Bota aí, por favor pelo amor de Deus Fala galera, vamos embora, vamos embora Quem para é o carro, bora Foguete, cai, 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 cai Caiu não, Deus, Deus Tô vivo, Deus deixou Ó o fogo aqui, mano Fogo do Senhor, fogo do Senhor Pai nem vejo Tô ladrão moleque Vivo, vivo 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 Sacoma Sacoma Ele abraçou o negócio Eu pensei, vai dar pra passar 100% Ó o Rio abraçando um beijo Um beijo na pedra Uma porta? Água Não, não, não! Moleque, moleque, moleque! Não? Não, não, abre essa porta aí. E a pessoa, tipo assim, aquela parede madeira, coloca uma porta, abre uma passagem. Galera. Gente, gente, gente. Aperta B aí, gente. Aperta B. Aperta B aí, gente. Aperta B. 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 Pega, pega, pega. Aperta B. Aperta B., aperta B. Opa. Um só? Não precisa de dois, não. Vai facilitar muito. Não, não, não. Quero botar coisa. Olha o que eu ainda falo. Fala aí, amigão! Estão esperando eu Casa D. Estão esperando eu colocar aqui pra tu chegar aqui? Estão pensando num lugar melhor, negão. Ah, tu pensa agora. Estão quer pagar de pensando. Estão já pensou, amigo? Estão esperando eu que concluí no seu discussed tener? Aperta B. Aperta Ápera! Ele sabia, ele conhecia, ele sabia que ele já tinha pensado, ele já sabia o que ele ia fazer. Não. É um prevejo. Gente, ele é um elefante assado, ele é um elefante assado. Sacarado, né? Você fica ajudando o João aí, tá ligado? Ele vai ganhar de novo. Pô, então você tá com a paz, né? Não é o último. Agora é o soldier. Burros, 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 burros. Falou o Parder, falou o Cláudio Primeiro, tá em última hora. Burros, burros, burros. A hora tá demora. Que ajudamos o João, que tá ganhando. Ah, mas o João tá ganhando. Tá ganhando agora. Eu vou passar mal, eu vou mesmo pedir um x. Ei, ei, não. Cuidado. Não pode. Falou, galera. Uou, eu morri mesmo. Fui burro, burro, burro. Ah, eu vi. Boa. Eu fiz um gol aí tão bonito, cara. Alguém filmou minha trajetória ali. Oh, 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 oh. Nossa senhora. E agora? E agora? Vai abraçar. Abraçou, abraçou. O pulo mais irrelevante de toda a jogada. Quera aí. Dá pra ir pra esquerda. Pula pra esquerda. Pula pra esquerda. Pula pra esquerda. Nossa, dá pra esquerda. Uh, uh, uh. JVN coach, JVN coach. JVN coach. Put aí, galera. Eu já tava pensando ali. Só que eu tava muito... Ah, tava pensando. Tava pensando. Tava pensando. Eu vejo teu potencial, Amanda. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Reve a game. É, galera. A gente ia amassar um jogo. Não tem nada. Vou botar uma cancela aqui, ó. Ó, vai. Ele ficou tão fácil pra ele ganhar. Olha aí, Amanda. Tá errado, gente, né? Ah! Yes! Boa, Amanda! Não, pessoal, vamos lá. Olha aí, o potencial. Isso! Fala, galera. Vamos embora. Bem, te vi, te vi, te vi. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vim, eu... O que é? O que é? Meu irmão, por que tem um mini infantinho ali, véi? Por que tem um mini infantinho ali? Por que tem um elefantinho ali? É um elefantinho, cara! É só um elefantinho. Cala a mão, moleque. Galera, espero que a gente tenha gostado do vídeo aí. Goste seu like aí embaixo pro canal. Yes! Mas não fica feio pelo alvo não, tá ligado? Valeu, galera. Beijo, até mais. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!